Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta em GTA V aqui no canal, muito bem. Pra quem acompanhou o episódio anterior, vai ver que o nosso querido Michael foi sequestrado. Fala Patricia. Opa, segundo Patricia, deixa eu marcar aqui minha querida, marcar aqui, tá, um D de Trevor, muito bem. Tudo bem, Patricia sempre falando com o Trevor aqui. E pra quem acompanhou então o episódio anterior, virou que o Michael foi sequestrado no lugar do Trevor, né? Eles estavam lá numa discussão e tudo mais, chegou o Xing Ling lá e BUM! Pegou o nosso querido Michael, achando que o Michael fosse namorado do Trevor, na verdade, né? E... O que certamente é mentira! Que nós dois aqui são machos pra caralho. Ha ha! Bom, então é isso. E agora o Trevor voltou e tudo mais. A gente tinha parado exatamente ali, depois que a gente desceu de avião da volta lá do túmulo do... Michael, que na verdade era o Brad, que tava enterrado lá. Então é isso aí. E nós estamos aqui nos encaminhando pra letra D aqui de Devin. Vamos ver qual que é a nossa próxima missão. O pessoal pediu pra mim aí mexer mais nos meus personagens e tudo mais, mudar a aparência deles. Galera, poxa, a gente tá fazendo aí um detonado, sinceramente. Eu não me sinto confortável em mudar a aparência que a Rockstar deu pros personagens, tá? Não que... Ai, tio, meu Deus, o que é isso? Não, gente, é porque eu tô fazendo um detonado. Se for pra fazer algo pra zoar, maravilha. Mas deixa eu terminar de fazer o detonado. Assim que eu terminar o detonado, eu vou zoar com a aparência dos personagens, certamente. Mas, por enquanto que eu tô gravando, eu quero postar um detonado da aparência original dos caras. Que vai aparecer nas cutscenes e tudo mais, entendeu? E é só por isso que eu não fiz. Mas, pra zoar bastante, a gente tem lá meu personagem multiplayer. Que a gente pode mexer e tudo mais. Beleza! Só por isso, só pra dar uma satisfação pra galera. Não que eu não goste de... É... De mexer nos personagens. Não, é que eu acho que... Perde a identidade você mexer muito no personagem. Principalmente se você tá fazendo um detonado, né? Que você quer saber a história e tudo mais. História é importante também, né, gente? Opa! Então é isso. Vamos que vamos aqui. Opa! 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 Esse carro aqui, quem não sabe, esse carro é do meu querido Marco. Vamos lá. Muito bem. Vamos para onde? Vamos para o Franklin? A gente foi teletransportado automaticamente aqui. O homem do saco. O homem do saco. Bora lá. Colete o carro. Vamos coletar o carro. Opa, sai da frente, maluco. Isso que eu estou me atrapalhando. Sei para que há semáforos nessa cidade. Sai da frente, maluco. Vamos virar aqui. Aqui, ó. Ae, meu querido. Vamos lá, né? Eu tenho que entrar no carro, muito provavelmente. Eu largo o meu carro. Ae. E... Beleza. Precisa levar o carro até a garagem. Ô. Sai daí. Ae, ae, ae. É, eu conheço você, fã. Então, o que você acha? Smoove como seca? Eu estou pensando onde os sangue e as bolas e as caras. Mano, fã. Essa amatürada atrás de mim, eu sou um profissional agora. Como você e os velhos. Então, me diga o que aconteceu. Eu vi a corrida, eu tomo a corrida. Não drama. Não segurança. Bom, muito suspeito. Vamos lá, né? Aqui é a barada do Devin. Vamos lá, vamos pôr o carro aqui em cima. Ae. Carro. Carro. Lotado de máquina. Vamos até o ponto de entrega. Ô, meu Deus. Bah, bah. Ae. Ha, ha, ha. Sai da frente. Eu digo o que eu vejo, homie. Você joga no homem e eu. Ah, rumo e a perfeição. Nós temos uma longa caminho para ir. Tá certo. Tec, 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 tec. Vamos lá. Nossa, doze quilômetros, maluco. Au. Porra, velho. Sai da frente. Eu não vi aquele cara, velho. Porque ele muda a traseira quando você passa numa parada. E assim não dá pra ver o que tá na frente. Michael, esses dias de crepe estão terminados. O que você quer dizer? Ele parou de crepe? Não mais de crepe para ele. Ele, tipo, retiro? De crepe? De tudo. De tudo. Olha lá. Não consigo ver o que tá na frente, maluco. Olha lá. Sai da frente. Dá pra ver assim, né? Você gira assim. Aí, estão falando do Michael aí. Sai da frente. Man, a primeira vez é sempre especial. Eu espero que ele seja gentil com você. Enough of that. Enough about me fucking. I don't do that. As a rule. Maybe when I got to L.S. I was, I was a little overrun. Sai da frente. I don't know. But that ain't who I am. But the Michael fucks. Yeah. The Michael fucks. And the Michael fucks Brad. And the Michael ran off with the F.I.B. Brad? Who? Who the fuck is Brad? Brad is our boy. And Michael killed him? Michael got him killed. He died when Michael faked his death. I thought Michael died and Brad was in the pen. When actually Brad was in the ground and Michael was in hiding. And now Michael's man is almost dead. And my current condition is unconfirmed. I said that. But if he was dead, you'd be cool because of this Brad dude who died whenever. So, go ahead. Yes. Man, I thought you and Michael were tight. So, I did. Okay. That makes a lot of fucking sense. I think it's a lonely old road, isn't it? Lonely? Hey, I couldn't say. I mean, not really. The road is a road. It ain't got abandonment issues. Truckers on the blacktop making dew. I don't need to make dew. I need to make snaps on these roads. Sure. Yeah. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Sai. 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 É isso. Sai. Camaneiro maluco passando. Porra, anda, caminhão. Sai da pista mais rápida, maluco. Sai da pista mais rápida, maluco. Aê, tchau, todo mundo. Aê, tchau, todo mundo. É o Pedro Ibbino. Toca aê, buzino. Daqui a pouco a gente chega. Ainda falta 7km, gente. Aê, tchau, 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 tchau. Nossa, olha só que grande, cara. Longe pra caramba. Tchau, tchau. Tchau. Tem um outro cara que precisa de um carboilho que se movil para a fronteira. O dinheiro é bom, e eu não sei o suficiente para verificar as referências, então eu estou indo. Um pouco de dias depois, eu estou esperando na carreira, e eu vejo essa chuva que vem da rua. Só que não é um caminho de chuva de chuva, é dois. Eu me disse, um cara em carboilho. Primeiro carro vem através das portas, parou, alguém vem. É meu idade, apenas 20 anos, meio que frio, mas forte. Amo no primeiro lugar. Sim, algo assim. Um outro carro vem através da porta. O velho se cai, começa a chutar, lavar seus esos e a gente indicar o filho. O cara que ficou assim? O cara que sabe! O cara que está passando, o velho que está gritando... Eu não me importo, eu jogo peça-meira, cidadão, preocupada com o ex. Eu entendo ao longo do velho e eu... A IBRA, a BRA, a BRA, a BRA, a BRA, a BRA! Isso foi horrível! Tavia que pegar o corpo e pôr o mar no Battery. Vai lá, man. Tem que manter o caminhão estável. Beleza. Ah, imagina que é roubado. Imagina, cara. Coisa roubada? O que é isso, maluco? Você está doido. Vai, maluco. Entra aí e dá tiro logo. Não vou encostar nada. Não vou encostar. O que você vai fazer, maluco? Espera aí. Espera aí. O que eu fiz, velho? Vou morrer. Ah, não era para ter apertado... Na verdade, ele tem um dispositivo que joga um... O carro tem um dispositivo que ele joga parado no chão. É isso que eu estava tentando descobrir qual era o botão. E poder apertar o botão errado. Ah, meu Deus. Vamos lá. Tentar de novo, né? Sempre tem que ter um try again. Olha lá, L3. Olha lá, L3. Mano, você trouxe os policiais direto para nós, filho. Oh, maybe you should've done a boost, Mr. C.E. Oh, but now get on this shit. Mano, I'm fucking one time. Shit. You're not out here again. I'm not at all. Yee-haw! Hey, you gonna get these cops? Passam. Oh, and now. One time. That's what the kids say, isn't it? Vai! Uh! You're gonna be protecting us, not wrecking us. Uh-huh! Pronto Vai Sai da frente, maluco Ae, bora que bora E o carro estourou o pneu ou não? O que você está fazendo, maluco? Sai daqui, ó Mr. Clinton, onde você está? Estamos chegando para a G.O.A Man, os compsos estão por nós, eles nos despedirem um pouco Isso não é surpreendente As empresas de insurções estão pressurando eles para encontrar você desde o estúdio Você sabia que ia ser calor? Man, você poderia nos dizer Não se emocionais, estamos esperando no Procopio Truck Stop Estarei aqui em breve Beleza, beleza Roger isso Então vamos Vai, maluco O que você está fazendo, maluco? Ah é? Tchau O carro do 007 aqui Hehehe E aí, eu vou falar com o consulado legal, uma mulher que nos pagou É, eu ouvi falar com o CEO que pagou Aí, dá nossa grana E aí, dá nossa grana O que o mundo já conhece Ele é... Obviamente, um mavique Mas ele também é rigoroso em suas pesquisas Sim, ele pode ser rigoroso Olha, deixa eu ser o primeiro a te dizer Ele não vai ficar em amarelo com a sua cara? Agora, onde é o meu dinheiro? A melhor coisa que poderia ter acontecido para você nessa situação, já aconteceu Ele vai segurar o seu dinheiro, investe-o em seu alfa fund E fazer os fundos disponíveis para você em um tempo Como o transferência não irá inducer nenhuma atenção O que é uma maneira polícia de dizer que eu estou indo Nossa senhora Dá um tiro no meio da cabeça Dá um tiro na cabeça Eu vou pôr o carro E pôr, maluco A maturidade não é realmente uma coisa É, maluco Passaram a gente para trás, pelo jeito, né? É O negócio foi tretoso, hein? O homem do saco Dançamos Vamos ver o que nós podemos fazer aqui ainda Agora Sem demorar demais Coisas lindas Só lá para trás Temos fotos Podemos tirar por aqui Que aqui é o maluco, né? Esse cara aqui é o... Como é que chama? Ah, é o cara que tira foto Cadê? Vamos mudar então pro... Opa! Não pro Lester, velho O que nós estamos ligando pra lá? Opa! 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 Beleza! 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 Então vamos lá, né? Vamos... Acho que tem uma... Uma missão aqui com o Franklin Na casa da tia Que tá piscando, ó Tá vendo? Então... Bora lá! E vamos que vamos continuando na bagaça Ah, vou ajudar ninguém não, tchau Não, vamos ajudar, vamos ajudar Ainda dá tempo? Vamos lá Será que ainda dá tempo? Ou a pessoinha já morreu? Vamos lá! Acho que já saiu, né? Ei, rapaz! Perdi mesmo, ó Bom, vamos então Ó... Voltar, né? Simplesmente some a pessoa que tava acidentada, né? Enfim... Paciência Vamos lá! Vamos lá! Pra casa da tia, homie! Vamos lá! Vamos lá! Pra casa da tia, homie! Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram o acidente que ocorreu? E a gente não tá nem aí, a gente tá correndo pra caramba! Com o acelerador no talo, meu filho! Opa! Foi mal! Tchau! 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 Tchau pra vocês também! Tchau! Tchau! Pronto! Vamos que vamos! Nossa, como nós fomos longes, hein, cara? Vamos desligar novamente para passar entre os carros, uma boa! Ae! Tchau, negada! Tchau, negada! Deu! Nossa, mãe! Somos muito motopilotos aqui, hein? É, é isso aí, sem bater, sem bater, negada não gosta que a gente bate, né, tio? É, pessoal, xinga, de noob, não sei o que, se a gente bate, então, bate não! Ae! Passa no meio! Ah, rapaz! Uhul, 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 uhul! O que é que eu tô fazendo? Puta, que merda é essa? Tô bom! Tô louco, mano, calma! Tô louco, mano, calma! Tô louco, mano, calma! Tô louco, mano! Tô louco, mano! Tô louco, mano, calma! Você fez um erro. Infelizmente, mano, você perdeu. Foi divertido, ok? Eu me desculpe. Eu aceito sua desculpa. Ok? Ok, então... Vamos desculpar. Não! 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 Que merda que esse cara tá fazendo, velho! Não! 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 Nossa mãe do céu, velho! Não! É eu! O que o Trevor disse? O Michael está sendo levado por uma crew chinês. Por causa do Trevor. A ironia não está perdida. Eu estou enviando uma app para o seu celular. O Michael só veio online. Isso vai atrapalhar o seu sinal. Isso vai funcionar melhor, o mais perto que você vai. Cuidado! Beleza! 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 Eu te disse! Ele não é meu gila! Não tenta me persuadir, vocês não são amores! Ele está rirando com você, seu idiota! Você está fazendo um erro! Isso custa muito dinheiro para você atrapalhar. Eu recorrei todos os favoritos que eu consegui no Oeste. E então você matou vários bons homens. Boa dia, hein? Boa dia! Boa dia para você! Tu idoso! É, vamos lá! Para aí. Como é que é mesmo? Vai velha! Pronto, ae! Onde está? Tá, vamos iniciar aqui. O que foi, velho? Ah, tá de Brincation With Me, né, cara? Não fiz nada, velho. Fui ligar o aplicativo. Vamos voltar aqui, vamos ligar o aplicativo. Agora não é pra baixo na seta, é pra cima na seta. Vamos lá. Isso, aplicativo. Traffic ID. Isso aqui, localizando. Marcado o ícone vermelho. Tá, vamos lá. Vamos seguir aqui, né. Sai da frente, maluco. Aê! Aê! Acho que tamo indo pro lugar certo, né? Vai, por que que você freou, maluco? Que ia bater? Opa, é aqui, maluco. Calma, maluco. Ah, ó. Calma, maluco. Ah, já achamos aqui. Vai, cadê o outro China? Parece China. Morre, desgraça, vai. Morre tudo. Chinaiada. Tô cansado vocês. Vem aqui. Já bateu um monte de chinês, velho. Entre ontem e hoje. Aê, bora. É isso aí. Isso aí. Isso aí. Michael! Você tem o outro lado errado aqui. Tente de liberar esse cara. Michael, dog, onde você está? Toma, maluco. Aê, só. Aê, chega de chinês, velho. Claro que tá, né? Tem um monte de China atirando um C, velho. Só pode estar aqui, né? Nossa, o cara caiu na costa. Uh! Não! Tá de brinques, velho. O louco, arrebentou minha vida, cara. China, desgraçado. Não, não, não. 1 segundo! Eu estou indo cara! Se não você não descobri, eu não pago nenhum risco! Me dê 1 segundo! Você não vai ficar perdido! Você quer que eu tenha perdido o garoto? Você quer que eu tenha perdido o garoto? Há mais que eu tenha perdido o garoto! Aqui você está! Você estava indo para o garoto! Você tem que ter perdido o garoto, irmão! Não, 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 não! Não, 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 não! Você está morto! Vá em cima! Vá em cima! Estou indo para cá, garoto! O que mais eu tenho que fazer? Eu vou me descer em um corredor! Você pode me descer? Clique no corredor, então vamos sair daqui! Ah, eu estava apenas começando a sentir em casa. É uma maravilha! Mano, eu me lembro que eles são os caras! Ah! Ih! Deu treta! Nossa, velho! Corre, maluco! Calma! 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 Deixa eu pegar balas aqui, armas e tudo mais! Nossa, olha o cara! Foi cortado, maluco! Que malandro! Ih, malandro! Vai, atira, malandro! Vai, atira, malandro! Morre, desgraça Aê Eu só quero ir para casa, eu vou pegar os outros Corre, maluco Nossa, o Corvette, velho, coquete Se eu puder ficar acostumado a ser um Upright, eu acho que eu posso perder Aê, corre, 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 corre Bora, embora Nossa, muito tenso a parada Porra, os caras estão correndo para caramba Eu também, o tio está mandando bem aqui, mas não fica longe, não fica livre não Ah, está da frente, o malandro Deu treta, deu treta, deu merda Ai, corre, maluco Nunca se pode falar que você está mandando bem, porque senão você faz cagado Ai, sai Chegando em casa, já, chegando em casa Tchau 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 Eu fiz um julgamento, Carl. Eu não sei se foi o certo. Eu fiz o que eu pensava que tinha que fazer. Eu tinha uma família jovem, Franklin. Eu estava com uma equipe de caras loucos, com nada a perder. Eu vi um futuro. Um futuro para mim, para minha família. Eu levou-o. Você levou-o? Man, você matou todo mundo que você já conhece. Foi isso ou morreu. Olha, eu sei que se lua. Eu não esperava que você entende ainda. Não ainda, mas você vai. Quando você tem contas de seu próprio. Olha, você acorda um dia, e seus braços, eles apenas dão. Você não pode mais correr. Tudo bem, cara. Olha, você assiste seu lado, tudo bem? Quando Trevor descobre que você ainda está vivo, eu não sei o que ele vai fazer. Não se preocupe com o Trevor. Ele não vai chegar perto de mim. Ei, você assiste seu lado. Você ouve? Não, não é eu que ele vem para nós. Nós estamos ligados. É você, cara. É você. Tenho aqui. Just saying. Sam! Amém. É, baby. Carne fresca. Muito bem. É, conseguimos. E agora? Já vai continuando assim? Fica a cara meio inchada, hein, maluco? Bom, é. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. E a gente continua exatamente nessa mesma parte para o próximo episódio aí de GTA 5 aqui no canal. Um grandíssimo abraço e até a próxima.